Esse vídeo é um oferecimento do RedeTV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br Apareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show Fiz a roda da fofoca e zoei um bocadinho, famosa agora eu sou Apareci na tarde, é sua, também fiz comercial Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV, não é? Olha aqui, muitas coisas para nós começarmos a discutir já agora nesse instante Por isso vamos chamar o pessoal aí, começando pelo Vladimir Alves, boa tarde Vlad Boa tarde Sônia Abrão, olha só, a folha corrida, caso de polícia Como é? Caso de polícia já já eu explico Sério? Vai começar assim, caso de polícia? Tá bom então Cadê o Tiago Rocha? Ah Sônia Abrão, a chaleira vai pitar, Sônia Abrão Olha lá, e hoje a chaleira pita com o Gustavo Lima Daqui a pouco tem café do Lule, do ratinho aqui, né? Tá pitando a chaleira Então tá bom, e também Felipe Campos, vamos lá, cheio de bachol Fala Sônia Abrão, olha, Elô Pinheiro como vocês nunca viram Eu acho que o Elô tá podendo assim Daqui a pouquinho Maravilha Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca com uma informação que tá dando muito o que falar Porque a Dani Calabresa, ela resolveu doar o vestido de noiva com o qual ela se casou Com quem? Com quem? Com quem? Marcela de Verde Exato, eu já teria botado fogo há muito tempo Sônia Abrão, a chaleira não é vestida, é maluco Claro, pelo amor de Deus, o que ela tá fazendo com esse vestido aí? Ela é 30 segundos de programa, você já contijolada? Ah não, eu não tô contijolada, eu tô falando Porque quando eu vi a notícia, eu falei, caramba, como é que ela ainda tem esse vestido Depois de tudo que o cara aprontou E pra quem ela vai doar, né? Dar um banho de sal grosso no vestido, manda benzer, depois usa Porque antes disso não vale a pena Você acha que dá azar? Você acha que dá azar não? Isso não é vestido, gente, isso é mal agouro, né? Ah, o vestido é bonito, mas a noiva sofreu pra caramba Então não custa você dar um trato espiritual nele, né? É, eu gosto Se ela não quer Se fuma, manda benzer, né? Eu darei o sal espiritual Tira um ebodo vestido Muito bom nele Se ela não quer, Sônia Abrão, vai passar pra frente o vestido? Ah, pode ter quem queira, mas é aquilo que eu falei Dá pra pegar, dá pra fazer capa de batedeira, capa de liquidificador Mas fica dentro de casa É, na casa dela Recicla energia, manda embora, né? Assim como mandou o marido, manda o vestido também É, eu acho até que ela demorou, na verdade, pra tomar essa decisão Nossa, é? Ela demorou as duas decisões, né? Sim Pra separar do Marcela Dinei Sim Perdoou, passou pano pra caramba Lindinha ela Mas depois também Ah, mas tudo bem Melhor doar também Ah, também acho Só tô falando Melhor doar antes tarde do que nunca Tá sendo tarde Mas pelo menos tá doando E quem for ganhar o vestido Passa no Márcia Fernandes, né? É, exatamente Passa no Márcia Fernandes Isso Fala com a Márcia Fernandes Ela te orienta direito Fazer uma limpeza espiritual Na energia desse vestido aí Aí rola tudo bem Você vai tá linda Eu gostei do vestido, é bonito Bonito o vestido Agora eu tô vendo ele mais de perto É Eu faria uma doce vingança Qual? Eu faria ele vestir o vestido e sair Não Você tá esperando Tá esperando Você tá Você tá Você tá Você tá Você casou De novo Vai ser papai Daqui a pouco Na época se eu descobrisse todas as traições Eu ficava Eu tenho um sonho Você vista o meu vestido Tá bom Felipe Continua sonhando Vai Continua E aí eu parei um monte de stories Colocava ele na rua Pra andar com o vestido Com o vestido Você parece, né? Ai não Que é fácil assim Você fazer isso Claro Imagina Bom, vestido dado Né? Boa sorte pra quem Receber aí Olha aqui E falando em descasamento A Jéssica Beatriz Deu uma entrevista Longa aí Pra uma famosa revista E diz que Ela se separou Do Sandro Pedroso Porque ela não tava Genuinamente feliz E aí? Mas ela descobriu isso Depois de casar? Olha aqui Deixa eu ver As declarações da Jéssica Ela fala Cursei arquitetura Mas não cheguei a me formar Virei mãe E o trabalho como influenciadora Começou daí No começo eu falava Sobre a minha gravidez Compartilhava dicas de maternidade Aí ela foi criando o canal Foi construindo A carreira profissional dela Hoje ela tem 26 anos E descarta a possibilidade De voltar a estudar Mas penso em algo Que tem a ver Com o meio em que eu trabalho Como mídias sociais Digitais Algo do tipo E é isso E cadê? Onde é que ela fala Do Sandro Pedroso aqui? É a filha do Leonardo Com a Priscila Beatriz Jéssica nasceu Com a cardiopatia Como vocês sabem Super ligada A família Não é? E ela diz que Ele é o máximo É o tipo brincalhão Que fica implicando Com o Noah Mas no bom sentido Diz ela sobre o pai Sobre o Leonardo E aí o que ela fala É isso Que ela se separou É um processo natural Porque ela não estava mais Se sentindo Genuinamente feliz Quer dizer Estava na hora de mudar Pelo menos Para ela Acontece Mas também Tem que perceber O momento que é Para terminar Que ela não estava feliz Ninguém Eu acho que nessa altura Do campeonato Fica com alguém Que não tolera Você fala assim Não vou ficar Só para manter as aparências Não dá Entendeu? Não dá luta Olha ela fala Em junho desse ano Anunciou através do Instagram Que seu casamento Com o Sandro Pedroso Tinha acabado Mas que eles mantinham O companheirismo E o carinho E aí a Jéssica Diz o seguinte Acho que na vida Temos que entender Que ciclos se fecham E se abrem Claro que quando me casei Não pensava no nosso casamento Como um ciclo Entende? Mas hoje vejo Que tem coisas Que nós precisamos viver E passar Para podermos evoluir E ser quem somos hoje Para mim o fechamento Desse ciclo se deu Porque eu não estava Genuinamente feliz E nós entramos Em comum acordo Mas nossa união Me trouxe o maior E melhor presente Da minha vida Que é o meu filho Então eu sou grata Por tudo Hoje em dia Somos amigos Nos respeitamos E carregam Um carinho enorme E por ele Como amigo E pai Do meu filho Ela está morando Com o Noah Em Anápolis Em Goiás Na casa dos avós Por parte de mãe Onde ela disse Que passou quase toda A vida dela Então está assim A situação Está em paz Com a vida Está criando o filho O Sandro Passou a morar Em Goiás Justamente Para não se afastar Do menino E a vida que segue Segue o baile É, mas eu acho Quanto tempo Eles casaram O Faro teve o casamento Lá no programa Do Faro Foi Um ano depois Eles estavam se separando Mas será que Tudo isso aconteceu Um ano depois O desgaste Eu acho que já vinha Um ano, um ano e pouco Depois já vinha Eu acho que a cerimônia Seria até para dar Um novo gás No relacionamento Eu acho que o Faro É pé gelado Olha, atenção artista Você casa O da Tati Minerato Também aconteceu O da verdade O Faro é pé gelado Quem casa no Rodrigo Faro Não passa um ano Descasa O da Tati Minerato também A Tati Minerato Então a Tati foi É isso que a gente está falando A Tati foi a mesma coisa Que coisa Mas olha Vamos interromper um pouco As nossas fofocas Daqui a pouco a gente Começa a nossa roda Para valer Porque agora a gente Vai para uma orientação Com a nossa repórter Taísa Pelose E a doutora Rosana Richtman Que é infectologista Ela revela Qual é a vacina Mais confiável E eficiente Contra a Covid-19 Vamos ver Essa resposta Muita gente quer Vamos conferir Oi Sônia Oi gente Boa tarde para todo mundo Na pílula de hoje Eu converso com a doutora Rosana Richtman Infectologista A respeito de qual vacina É a mais confiável E eficiente Vamos acompanhar Em relação às vacinas Candidatas Para de fato Se tornarem uma realidade Para todos nós Às vezes as pessoas Me perguntam Mas como é que nós vamos escolher Qual vacina Que nós vamos usar Qual é a mais eficaz Qual eu devo tomar Eu acho que antes disso A gente precisa primeiro Aguardar o término Dos estudos de fase 3 Para saber Afinal Em termos de número De milhares de pessoas Que serão vacinadas Qual é a eficácia De cada uma das vacinas Nós vamos lembrar Que nós estamos com Três vacinas Serem testadas no Brasil Cada uma Com uma tecnologia diferente Por incrível que pareça Isso nunca aconteceu antes A tecnologia mais clássica Aquela que a gente mais conhece E tem mais facilidade Para produzir vacinas É a vacina Do Butantan Com a Sinovac Porque são vacinas Inativadas É igual Como a gente faz Por exemplo Vacina para hepatite A Vacina para gripe Então é uma tecnologia Que o Brasil conhece Então ele tem mais Possibilidade de produção A vacina de Oxford Junto com a UFESP É uma vacina muito interessante Mas é uma nova tecnologia Então para a gente Passar a fabricar Eu imagino que a gente Tem um período Um pouco mais longo Até que a gente Adquira essa tecnologia E a terceira vacina Que é uma BioNTech Com a Pfizer Que é uma vacina De RNA mensageiro Um nome complicado Mas para falar para vocês Que é uma tecnologia Muito nova Essa então A perspectiva Da gente realmente Ter aqui no nosso país Em larga escala Eu acho muito menor Porque é uma tecnologia Que nós ainda não dominamos E ainda não tem Nenhum acordo De transferência de tecnologia Com o nosso país Então vamos aguardar A perspectiva é muito boa Eu realmente espero Que a gente tenha Não só uma vacina Ou algumas vacinas Disponível no ano que vem Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã Com mais informações Tá aí Obrigada Thaisa Pelóis E a doutora também E vamos começar A nossa primeira página A nossa primeira página De hoje gente Tem a ver com Um artista muito famoso Aliás É um dos nomes Que realmente O Brasil não pode esquecer Pela obra musical Que ele já nos deixou E que mudou Os rumos da música popular brasileira Com toda certeza Pois é Ele se foi Aí ele tinha uma companheira Durante muito tempo Não é algo que parece Muito bem vista Pelos filhos Ou pela filha Aí o que que acontece Essa companheira Continua morando Num apartamento Onde eles viveram Durante anos E anos E anos Mas Tá alugado Em nome da filha Que nem mora No Brasil Mora nos Estados Unidos Atualmente Também é bastante conhecida E a proprietária Não vê mais o aluguel Essa filha Foi dos Estados Unidos Nunca mais pagou aluguel Nunca mais pagou condomínio Porque esse apartamento Nem era dele Era um apartamento alugado Onde ele vivia com essa companheira Há muito tempo Só que estava alugado No nome da filha E simplesmente Parou de pagar Não sei se já antes Da morte do pai Ou depois que isso aconteceu Resultado A viúva Vamos dizer assim Daqui a pouco Vai ter ordem de despejo E outra A própria proprietária O que que acontece Vai perder o apartamento Corre o risco De perder o apartamento Por conta de não se pagar condomínio Não se pagar nenhuma taxa IPTU Nada disso Foi pago mais E nada De tomarem providência De mandar a grana Que está Essa dívida Que o Alessandro Lobianco Vai falar pra gente Enquanto está já Essa dívida de aluguel Condomínio IPTU Essas coisas todas Nada Abandonou Esqueceu É um calote Atrás do outro E aí tanto a inquilina Quanto a proprietária Vão ser severamente Prejudicadas Uma vai ficar sem teto E a outra vai perder O bem que tem Que é o apartamento E como é que alguém pode deixar Duas pessoas Numa situação como essa Cadê o respeito Pela memória do pai Cadê o respeito Por aquela que foi Companheira de vários anos Da vida dele Cadê o respeito Pelo compromisso De você alugar um apartamento No seu nome E ficar devendo Pelo jeito Na maior tranquilidade Porque não se tem Um telefonema Um e-mail Uma satisfação Não tem uma pergunta Olha quanto eu devo Como é que a gente pode Combinar de pagar Vamos negociar Essa história Não tem nada disso Gente As duas estão no prejuízo As duas estão no desamparo E a filha não toma A menor providência Então é uma coisa Que vale a pena Ser questionada realmente Boa tarde Lobianco Boa tarde Sônia Tiago, Vlad, Felipe Boa tarde a todos Olha uma bomba mesmo Que começou agora Com uma ação de despejo E o pior Que como você falou Sônia Pode fazer com que A proprietária Desse apartamento Perca esse bem Que ela comprou Com muita luta Muito suor Está tendo problemas Emocionais E de saúde Seríssimo Há 14 meses Porque não recebe Um real Desse aluguel E de fato A gente está falando De uma artista Mundialmente conhecida Muito famosa A gente entra hoje No Instagram Dessa artista Ver que não é Problema financeiro Mesmo Não é esse aspecto Até porque Tem diversas viagens Que ela tem feito Está morando lá fora Também Às vezes vem Aqui para o Rio Mas na maioria Do tempo Passa lá fora Desde quando Começou a dívida Tem feito Apresentações Tem feito shows Então a gente Entendeu Que poderia ter Uma coisa maior Por trás dessa história E a gente conseguiu A resposta Sônia Que eu vou falar No final Agora para A gente desenrolar Essa história Começa assim Sônia Essa artista Que é mundialmente Conhecida E que está Com essa ação De despejo Ela resolveu Firmar um contrato Em agosto De 2019 No meio Do ano passado No metro No metro quadrado Mais caro Do Rio de Janeiro Que é o metro quadrado Do Leblon Então ela Fez um contrato Numa das ruas Mais importantes Ali do Leblon Que está Uma quadra Da praia Ali do posto 11 Que é o principal ponto Ali do Leblon Da praia E ela assinou Esse contrato Em 2019 Esse contrato Previa o seguinte 7 mil reais De aluguel Mais 3 mil reais De IPTU Mais 2 mil reais De condomínio 12 O IPTU 3 mil É um valor anual Então ali Mensal De custo fixo Por mês 9 mil reais Que ela tinha que pagar Todo mês Fazem 14 meses Esse mês Está completando 14 meses Que desde que ela Assinou o contrato Ela nunca Efetivou Um pagamento Sequer Nem IPTU Nem condomínio Nem o aluguel Nem no primeiro mês Nem no segundo mês Nada Então teve Agosto Setembro Outubro Já começaram a tentar Fazer contato Até porque no contrato Ela deixou todos Os contatos possíveis Telefone E-mail Endereços Ali Terceiras pessoas Então no terceiro mês Começou a ser feito Contato telefone E-mail Nenhuma resposta Começou notificação Extrajudicial Com advogados Novembro Dezembro Então não dá nem Para falar da pandemia Porque isso começou Em agosto E aí Sônia Veio janeiro Fevereiro Março Abreu Maio Junho Julho Agosto E o que acontece A proprietária Recebeu uma ação De execução De dívida Do condomínio E por que ela pode Perder o apartamento Sônia Porque essa dívida Hoje está em 126 mil reais Só de condomínio Só de condomínio 126 mil reais Contando os juros A multa Tudo 126 mil reais E é uma funcionária Do IBGE Apesar de ser Proprietária De um apartamento Ali no Leblon Ela sempre contou Com essa renda Do aluguel Para se sustentar Com o padrão de vida É dela O salário dela Do IBGE De longe Paga essa dívida E ela falou Os meus herdeiros A nossa família Nós não temos dinheiro Para arcar uma dívida De 126 mil reais Então vão penhorar Meu apartamento Ela está Absolutamente Desesperada Porque ela abriu A ação de despejo Só que a ação de despejo Não estão recebendo As notificações Aquela história De enrolar O oficial de justiça Então a ação A ação de execução Da dívida Contra a proprietária Está correndo Mais rápido Do que a ação De despejo Então ela pode Perder o imóvel Antes dela conseguir Despejar As pessoas Para alugar Para uma outra pessoa Para conseguir Levantar esse dinheiro Com os aluguéis Para fazer uma tratativa De negociação Caso essa pessoa Essa artista Realmente largue de mão Agora eles estão Muito assustados Sônia Porque nunca receberam Um e-mail Uma satisfação Um contato Telefone Absolutamente nada Ela vê que essa pessoa Que está alugando Está se apresentando Está rodando Vários países Está morando Em Nova Iorque Não dá Um retorno Para ela Um retorno Para ela Gente Que coisa mais Na situação Realmente muito complicada É de uma irresponsabilidade Total Não é? Porque nada justifica Uma coisa dessa Só se tivesse morrido E ninguém estava sabendo Porque você sempre pode Tentar renegociar Pelo menos pode Dar uma satisfação Por pior que seja A sua situação As coisas não podem ficar assim Sendo simplesmente Ignoradas Não é? Quem vai falar? Não, eu acho que assim Primeiro que Me estranha Você não pagar Nenhuma E até agora Você não é despejado Tudo bem Nesse momento de pandemia É uma outra história Mas a gente está falando assim Você não pagou o primeiro Você não pagou o segundo Você não pagou o terceiro Você não pagou o quarto Porque não é qualquer dinheiro Gente Só mora no Leblon Quem pode morar no Leblon Mesmo que seja de aluguel Olha o preço do aluguel R$ 7 mil Mais R$ 2 mil De condomínio Fora IPTU Quer dizer É muita grana Você tem que estar ganhando Muito bem E aí você compromete A vida financeira De uma pessoa Que precisa daquela grana Ela conta com aquela grana Então se ela conta com aquela grana Se não está entrando aquela grana Se também não está entrando Tudo que ela precisa E se ela também Muitas vezes Não tem dinheiro Para pagar o apartamento Que Ela vai perder tudo Ela vai perder dos dois lados Ela perde o apartamento E ela perde o valor dos aluguéis E depois que vai para a leilão Ela não consegue comprar Porque se vale 10 Paga um dois Exatamente Mas essa nem é a questão A questão é que sete meses Sete meses Ela mudou em agosto Quatroze meses Muito rápida Eu não sei por que Que não tiraram ela Pelo menos em quatro meses Não tiraram ela Desse apartamento Eu tive essa explicação Felipe Eu questionei isso também E eles falaram o seguinte Nós trocamos de advogado Porque o advogado inicial Que estava tratando dessa ação Ele estava muito lento Ele tomou algumas coisas erradas Atitudes Então realmente já era Para conseguir Ter tirado Porque o que você falou Essa lei ela funciona Tanto que a gente deu o caso Da senhorinha que estava Alugando o apartamento Da Angélica Não quis sair Apresentou até o estatuto Do idoso Mas não teve conversa não Já saiu do apartamento E foi bem rápido Depois que a Angélica Entrou com a ação Para tirar ela E quando você não quer Dar o cambau Por exemplo Daí você alugou Ficou Sei lá Alguma coisa aconteceu Não sei de quem a gente se trata Mas assim De repente aconteceu alguma coisa Esperava uma grana Não entrou Alguma coisa aconteceu Chama o dono do imóvel E fala assim Porque 3 mil reais de condomínio É um condomínio alto Mais 2 mil reais de PTU De repente Deu uma apertada ali Sei lá Chama o dono do imóvel E fala Olha você me desculpa Mas eu aluguei Eu estou com um problema agora Você me abona pelo menos Uns 3, 4 meses Ou aluguel Mas eu vou bancando O condomínio e o PTU Ou então só o condomínio Vai me ajudando Ou devolve Perceba que não cabe no teu bolso Negocie o que está devendo E devolve Agora esse imóvel Fala O que eu queria saber No início eu estava pensando Em uma família Mas como envolve um calote Não vou colocar nenhuma família Em saia justa Sim, sim Mas só para entender A inquilina é a famosa A propriedade O apartamento está alugado Em nome da famosa Quem mora Sim, ela que fez o contrato Porque lá moravam O pai e a companheira Do pai dela Ele morreu Sim E ela está lá A mulher dele ficou lá Sozinha E não paga E está lá E vai ser despejada também É isso? O que eu chequei É o seguinte O pai Antes de falecer Ele morou anos Nesse apartamento Com essa última companheira Quando ele faleceu A filha Assumiu o contrato Fizeram um novo contrato Assinado pela filha mesmo Essa que está dando o calote E ela nunca pagou Agora, Sônia Eu recebi aqui Antes do programa começar Eu separei Porque eu estava tentando Contato com um familiar Para tentar entender Essa história Porque de fato Falta de dinheiro não é Entendeu? E a proprietária Está muito apreensiva Porque diz Eu não consigo retorno Nem dela Que legalmente É a dona do contrato De locação E nem com a moça Que está morando lá Ninguém Absolutamente fala E esse familiar Que entrou em contato Com a gente Faz pouquíssimo tempo Antes do programa começar Pediu até anonimato Ele deu uma informação Sônia Que parece que essa história Aí leva Se isso se confirmar Claro É uma informação Dessa fonte familiar Meio que tem um requinte De crueldade Sônia Porque O que ele passa Para a gente É o seguinte Eu até anotei aqui Ele diz que Ela Vai deixar ser despejada Não vai dar retorno Não estaria pagando De propósito Justamente Para despejar Para acontecer isso Para acontecer o despejo Que ela não se importa Depois que retirar Essa pessoa do apartamento Ela paga O quanto Estiver devendo Só que eu questionei Essa fonte Eu falei Mas agora Não interessa Se ela paga Depois a dívida Se quer esperar tirar Ela está sabendo Que a proprietária Pode perder o apartamento Nesse meio tempo E está deixando E está deixando Ele falou Olha eu acredito Que sim Porque se foi enviado E-mail Mensagem WhatsApp Para aqueles números Que estão no contrato E eu mostrei O contrato Para ele Ele confirmou Que prevalecem Esses contatos Ali até hoje Ele falou Olha dificilmente Ela não está ciente Com certeza Ela está ciente Só que ela não vai pagar isso Antes do despejo Então Porque aí a gente viu Que tem uma briga E aí eu perguntei Mas por que tem Essa exposição Ele me explicou Olha Ele falou o seguinte Olha Ela alega Que era companheira Do pai dela Desde 1900 Desde os anos 80 Só que o que acontece Essa filha Nunca reconheceu Por que ela nunca reconheceu Porque no ano de 2003 Esse pai Fez um testamento E nesse testamento Ele disse Que não tinha companheira E no ano de 2014 Ele acabou tendo Uma filha Com uma outra mulher Então essa filha Diz Ela não pode estar Com meu pai Desde os anos 80 Se em 2003 Ele não colocou No testamento Por sinal Esse testamento Foi anulado Em 2017 E principalmente Pela filha Que ele teve Com a outra mulher Agora Essa madrasta Diz que essa mulher Foi uma passagem Que teve na vida dele Que inclusive Foi responsável Por toda a perturbação Emocional Que ele teve E o começo De muitas brigas E discórdias O fato agora é Sônia O que a proprietária Tem por isso O que ela tem a ver Com essa briga Exatamente O que a proprietária Tem a ver Que esse pai Nunca atrasou Um aluguel Por isso que ela ficou Muito segura Em refazer Porque ela falou É uma filha Que amava o pai Inclusive brigou Na justiça Pelo pai Então Ela falou assim Eu até me senti Na obrigação De renovar o contrato Com essa família Porque todos tinham Um carinho muito grande Por esse pai Não era uma pessoa Qualquer Só que ela falou Eu não esperava Eu não esperava Que nem a primeira Parcela De absolutamente Nada Fosse pago Então ela tá com dívida Com o município Por causa do IPTU Tá com dívida Com o condomínio Então ela pode ter execução Vindo de um monte de lado Tadinha É uma loucura Então uma coisa meio Quem pariu Uma coisa que balança Exatamente Olha Eu falei Tem uma briga de herança Nessa história Meu pai se envolveu Aí com você Eu não gosto de você Mas teoricamente Eu posso pagar Mas quem tá morando É você Não Não vou pagar Então eu não vou pagar Eu vou pagar pra você Exatamente Deitando e rolando Na forma do pai Então por que que renovou E o contrato parece Que foi feito Não Mas o contrato foi feito Antes da morte Não foi É confiança Sim Foi feito antes da morte Da pessoa Depois que ele morreu Aí renovou o contrato O nome da filha É isso né Sim E a partir daí Ela já não pagou Então por que que renovou Aí foi sacanagem Não Então aí foi realmente Isso né Foi a ajuda de má fé Foi má fé A gente acredita Que foi má fé Porque essa fonte Da família Diz que foi má fé Ele fala o seguinte Quando o Essa pessoa morreu Seria desumano Porque a madrasta Morava há anos Com ele ali Naquele apartamento Ela não teria Pra onde ir Então foi uma coisa Ética Foi uma coisa humana Não A gente vai renovar Deixa Renovou o contrato Nem Olha Sônia Esse familiar Tô revelando aqui Que a fonte é um familiar Ficou inclusive sabendo Pela gente Que isso tava acontecendo Que nem ele tava ciente também Ele ficou muito surpreso Mas ele já desconfia Ele falou assim Eu nunca acreditei Que isso fosse acontecer Em respeito A memória né Desse cantor famoso Que ninguém da família Porque de uma certa maneira É o nome dele Entrando numa polêmica Então ele pensou assim Essa filha nunca faria isso A gente achou que ali Aquele embate Estaria resolvido Continua aqui Dinheiro não é problema Ela morreu ao lado dele Foi quem cuidou dele Até os momentos finais Também Então esse familiar Ficou muito surpreso Mas ele falou Tô surpreso Mas não Não tanto Chocado pelo contexto Da briga Que a gente já sabia Virou um contrato sentimental Olha Seu pai viveu aqui Durante muito tempo A gente tem muito apreço Pela família Então vocês continuam aqui Agora o que eu quero saber É o seguinte Já há um prazo Pra execução Dessa ação de despejo? Tá Essa ação tá correndo agora O juiz já autorizou E essa ação agora Ela tá Qual é o status Dessa ação? São as intimações Sendo as enviadas Pra esse imóvel Pra dar ciência Que vai ter um prazo Que a gente não teve acesso Exatamente que prazo é esse Mas esse prazo Começaria a correr Teoricamente Depois que Quem tá morando ali Dessa ciência Que recebeu o comunicado Então Eles estão com a dificuldade Ainda pra fazer a intimação Mas acredito que agora Como o advogado tá em cima Já deve ir oficial de justiça Ela oficialmente Se não fatalmente Vai ser aquele caminho natural Depois de três tentativas Publicação no diário oficial Se não ver Vai chegar a equipe lá Já pra fazer o despejo E a madrasta Não se pronuncia É isso? Não se pronuncia Nem ela mesma Não se pronuncia Talvez Sônia Talvez Nem ela esteja sabendo Porque todas as tentativas De contato Foram feitas com Sabe a etapa Porque enviaram comunicados A portaria A administração Não tem como não saber Eles tentam conversar Com quem alugou E com quem mora Porque às vezes acontece isso Porque a gente acredita E a outra pessoa Fica morando Fala O que a gente acredita Perdão Agora lembrei O que a proprietária acha É que ela não dá retorno Pra quem tá morando lá também Da mesma maneira Que não responde as notificações Não responde A moça deve estar O que que tá acontecendo? Tão me cobrando E ela também deva Não estar falando Absolutamente nada E a proprietária pode estar Preocupada Proprietária e inquilino Inquilina deveriam se falar O inquilino A dona Será que a madrasta Depois que essa pessoa For despejada Depois que essa Namorada Esposa Enfim Como é que é Será que ela vai Acertar isso daí Esses meses todos De aluguel Ou vai ficar Uma dívida Porque também Dívida Se protesta Você chega Uma informação importante Essa cantora Já está agora Eles também ingressaram Com uma ação De execução de dívida Em cima da cantora Então tem três ações Correndo Três ações correndo Uma ação É do condomínio Conta proprietária Pedindo execução De 126 mil Se não tiver em dinheiro Penhora de bens Que é o imóvel Que ela diz Que é o único bem Que ela tem O segundo processo É dela É dela Contra A locatária Pedindo a execução De dívida E a ação Do condomínio Querendo executar Também Ali os aluguéis Enfim São três ações Correndo E tomara Que não sobre Para a proprietária Que ela está Desesperada Entrou em depressão Perdeu um apartamento Deve brigas Familiárias Decorrente disso Emocionalmente Não está conseguindo dormir Ela não consegue Porque como a ação De execução De dívida Dela Já está correndo Ela não sabe Se vai acordar E vai ter a ordem Ali do juiz Já para tomar O apartamento dela Então ela não tem Trabalhado Não tem Ela está desesperada Sônia A justiça é tão lenta Por que a justiça É tão lenta Não é isso Nós passamos Uma pandemia Todas as Ações de despejo Elas foram Suspensas Não pôde fazer Despejo nenhum Durante a quarentena Durante a pandemia Então agora Que está retomando Quando é que começou Não foi em novembro Não foi em agosto Em agosto Mas você vê Você vê a má fé Porque quando ela alugou Ela já alugou Com o intuito De tirar a madrasta Porque ela não pagou Nem um mês Ela alugou Em agosto Setembro Ela já não pagou Ué, mas se ela alugou Ela não pagou nada Nada Mas se ela alugou Para tirar a madrasta Eu não sei aonde Fecha essa conta Porque se Olha Estou assinando Um novo contrato Novo contrato Beleza Quem vai morar A madrasta Está tudo sob controle Está assinado o contrato Vai cair Mas o contrato está no nome Da pessoa que alugou É, ué Que está no nome Dessa cantora Que o Lobianco está falando Está no nome Dessa cantora famosa Em nome dela Aí você assinou Um contrato Para uma pessoa Que já estava morta É isso? É, a pessoa que já estava morta Só que tem uma diferença O contrato antigo Estava no nome do pai Sim O pai faleceu Refizeram um contrato novo Botando em nome da filha E a filha assinou Se responsabilizou ali Por assumir financeiramente O apartamento Muita responsabilidade E aliás Você encheu demais A bola dela Né, Lobianco Porque é o pai Ok Ok Agora esse fez história Agora não acho que ela está Com todo esse cartaz Que você falou Não Eu chequei Eu vi que de agosto A dezembro Ela fez bastantes Apresentações Na Europa Na Europa Nos Estados Unidos Nada de euro Está morando em Nova Iorque Então Não é falta de dinheiro Sabe? E nesse meio tempo Veio para saber Eu não sei Na internet O pessoal está perguntando Se ela tem cascalho Para morar no Leblon Para morar no Leblon Para morar no Leblon Para morar no Leblon Para morar em Nova Iorque Foram seis meses sabáticos Que ela tirou Ela falou assim Não, esse negócio de rádio Está me desgastando muito Ela fazia inclusive de lá Né? É Fazia de lá Aí ela fez esse período sabático Aí depois ela falou Não, rádio Globo Então eu vou em Nova Iorque Big Apple Aí ela ficou na Big Apple Certo Fiquei Fiquei Oh, a Deus queira Que ainda aconteça Está nos meus projetos Agora está explicado Como ela mora em Nova Iorque Até acionarem ela Até fazer alguma coisa E como é que faz isso? Não, gente Vão tirar o imóvel da moça Até pegar ela em Nova Iorque Antes disso a proprietária Perde o apartamento E eu até confirmei aqui agora Pedindo opinião para um amigo Um colega advogado Que tem sim Essa questão de não poder Despejar na pandemia Agora não tem nada Que proíba De cobrar dívida Ainda mais em pandemia Então pode perder o imóvel mesmo Ela pode perder o imóvel A inquilina Acaba não sendo despejada Por conta da pandemia Mas a proprietária Perde o imóvel A titularidade do imóvel Ela perde Chama o seu Irineu Chaveiro Chama o seu Irineu Ele abre O Irineu vai lá Abre E a mulher aluga de novo Mas eu entendo Ela não dormir mais Está preocupada Deprimida Porque você tem um imóvel desse Desse valor Nesse local Um dos locais mais caros Do Brasil Brasil E você pode não ter nada mais Olha lá O espetáculo Você aluga Ele vai te sustentar o resto da vida Com esse aluguel E de repente não pagam Então a vida da proprietária Vira de ponta cabeça A dica do dia de hoje é Não seja fiador de ninguém Absolutamente ninguém Não seja fiador de ninguém Não assine contrato Porque assim Se a pessoa não está com o nome dela Ela vai cuidar do seu Se ela não cuidou nem do dela Ela vai cuidar do seu E a dona do apartamento Você vê A funcionária pública Trabalha no IBGE Não se empresta a nome Aposentada Ela precisa dessa grana Para viver Não se empresta a nome Sim E ela disse uma coisa interessante Que ela falou assim Tem casos que as pessoas não pagam Deixam acumular aquela dívida de aluguel Mas saem Então a gente consegue alugar Por mais que a responsabilidade não seja nossa Para não perder o imóvel no desespero Se a gente não está conseguindo cobrar De quem fez a M A gente consegue botar um proprietário ali Porque tem gente de poder aquisitivo Eu vou hoje no Rio Para alugar aquele apartamento E eu consigo me virar E parcelar a dívida Pelo menos Mesmo que não seja minha Eu não perco o meu imóvel Mas agora Eu dependendo De uma ação de despejo Em contexto de pandemia Com minha ação de cobrança Em cima de mim correndo Eu não consigo nem levantar O mínimo dinheiro que seja Porque o que eu ganho no IBGE Eu não vou pegar 125 mil reais 126 mil reais E conseguir arcar com isso Então ela falou A gente está Vivendo o desespero Da perda de um patrimônio Que é de família Uma coisa que era Nosso único bem Exatamente Por causa de uma briga Que não é nossa Vamos descobrir agora De quem se trata Essa cantora Que está dando esse calote Pelo jeito proposital E também Quem é o pai Dessa cantora Durante esse tempinho aí Lobianco Ninguém fez contato Nenhuma nova informação? Nada Só recebi contato Da família Agradecendo E acreditando Que talvez a matéria Sensibilize Porque eles ainda Acreditam Na hipótese Dela não saber Que alguém pode perder Esse apartamento Eu acho difícil Essa hipótese Mas tomara Tomara que sensibilize Que ela quite isso Em prol Que não aconteça o pior Com quem não tem Absolutamente nada a ver Com essa família E que sempre teve Um carinho muito grande Porque alugavam Há muito tempo Esse apartamento Para o pai Então fazer isso Com essa família É até uma ingratidão Porque esse pai Nunca quis deixar Aquele apartamento Ele sempre gostou Muito daquele apartamento E nunca teve problema Com os proprietários Pelo contrário Quando teve problemas Por causa do estado De saúde dele Na época Os proprietários Até foram muito Compreensíveis Então isso entra Até como uma ingratidão Com essa família O que está acontecendo agora Com essa família Da proprietária Você está falando? Sim Com a família Dos proprietários Pois é E até agora Nenhuma manifestação O Thiago está achando Que a filha Do artista Que também é cantora Pode não estar sabendo Eu acho Eu acho que o ponto Acredita em O WhatsApp Foi visualizado O WhatsApp Foram vistos O e-mail Teve Confirmação De recebimento Só não teve retorno Mas o prédio Também tentou Fazer contato É muito difícil Que ela não esteja sabendo Porque o advogado Confirmou Que as notificações Extrajudiciais Foram entregues O advogado de quem? Dessa cantora? Da proprietária Que fez as notificações Atrás da Dessa cantora Porque ela está sabendo Você aluga um imóvel Você aluga um imóvel E não paga há 14 meses E acha que nada está acontecendo Por favor E a assinatura dela Ninguém mais mora no exterior Não mora mais no exterior Com redes sociais Com internet Ela tem? Ninguém mais mora? Ela está em Nova Iorque Ô Sônia Como ela vai entregar O imóvel lá Você não pode ser minha fiadora Eu quero morar lá Você assina aqui Sônia Abrão Pra você eu assino Na confiança Ela vai liberar Olha só pra ele Tiago É Eu fui o primeiro Eu pedi primeiro Você já avisa aí Lobiano Que a Sônia vai assinar Também vai ficar uns 6 meses Olha, falando em fiador Eu lembro da história Que o César Filho falou Quando ele foi morar Lá no Rio de Janeiro Você lembra dessa história? Não Do Sérgio Chapelein Que ele chegou duro Ah, sim Precisava morar em algum lugar Assinar com a Rede Globo Aquela coisa toda Chapelein Só precisava de um fiador E o Chapelein Naquela época Foi lá E bancou E foi fiador Do César Filho E nunca se arrependeu Nunca se arrependeu E o César também Nunca deixou de agradecer Nunca mesmo Sempre fez isso No dia que ele veio aqui Ele até agradeceu novamente O Sérgio Chapelein Bom, vamos lá, né? Vamos saber aí os nomes O público deve estar querendo saber Muita gente pela internet Já mandando nomes aqui pra nós Deixa eu ver Ah, o pessoal tá falando Deixa eu ver O pessoal acerta mais o nome dele Do que o dela É É muito engraçado isso, né? Ele foi O pai foi mundialmente conhecido, né? A música tocou nos quatro cantos do mundo Foi muito conhecido mesmo Mas o legado é Eu acho que eu vou demorar uns dez anos Só pra descobrir o legado inteiro Que ele deixou Porque é um trabalho muito, muito grande Sim E esse pai fez muito sucesso Inclusive onde a filha tá morando hoje, né? Ele explodiu em Nova York Nos Estados Unidos, claro Nos Estados Unidos Tocou nos Estados Unidos inteiro Sim E a gente tá falando, Sônia Eu sei, eu sei Antes... Antes... Ela seguiu a mesma carreira do pai Exatamente a mesma vertente musical A mesma pegada, o mesmo público Sem o mesmo talento E também caiu na graça do mundo, né? Nossa, só um minuto A filha do homem, né? Só um minuto Segura Calma O que que é? Ela seguiu o mesmo passo do pai Sem o mesmo talento Ele era gênio Ele era gênio É quase, né? Não basta ser esse filho Não é isso, não é Ei, Fabinho, a coberta da Sônia Aquela lá Não é isso Aquela maiorzinha Não é porque você tem um pai gênio Que você vai nascer gênio também Eu sei É, não É, não O pé tá meio descoberto A artista com a maiúscula era o pai O que que foi? A artista com a maiúscula era o pai A gente analisando de uma forma Bem racional Sim É, não chega aos pés do pai Não, é, falou Agora sim Botou as coisas nos seus devidos lugares Tá frio no Rio de Janeiro? Tá descoberto lá Não, Bianco, o que que é isso? A gente não pode falar a verdade, né, Lovianco? Coisa Talvez se não fosse pai A gente fica aqui, ó Essa carreira não decolaria mesmo Mas é realmente Isso é tanto pacífico Mas ela não é afinada, é por isso? Ela não é cantora afinada? É, afinada tem um monte, meu É Eu acho que se não fosse filha de quem é Talvez não Não rolaria É, isso é um fato Acho que não rolaria Nesse nível não rolaria O que que é? Você gostou da chaleira, né? A chaleira tá pitando aqui, viu? Olha aí, ó Ó, ó, ó Essa chaleira é dos Jetsons, não é? É Vamos lá Vamos lá Quem é isso, né? Vamos lá Pergunta pro Lovianco A notícia é dele Olha, a gente tá falando da filha Do querido João Gilberto Não Bebel Gilberto Mestre Fez assinou esse contrato aí Quando o pai faleceu em julho de 2019 Ela assina esse contrato em agosto de 2019 Assina, vai pros Estados Unidos E não se sabe nunca mais ali de pagamento de nada Então, hoje tá exatamente o valor exato Quanto vale um chapéu daquele, Felipe? Tá em 25.800 Que tá hoje essa dívida Eu acho que nesse ponto ela não deixaria chegar Eu acho que o principal Eu acho que se ela conseguir entender o que tá acontecendo com essa família com exatidão Ela vai ter que pagar isso, gente Porque é muito cruel É cruel demais É cruel demais deixar uma família perder um imóvel Esse imóvel, gente, é um imóvel avaliado ali em cerca de 3 a 4 4 milhões Meu Deus Então como é que você vai perder um patrimônio desse? Eles não devem estar dormindo mesmo Por causa de uma pessoa que tá sendo absolutamente irresponsável Bom, vamos aguardar aí Não é? Redes sociais, Lobião Tô no Twitter, no arroba Alessandro LB E no Instagram, Alessandro Lobião Gente, obrigada Ó, qualquer resposta disso pode chamar que a gente abre espaço Grita aí, tá? Tá sabendo? Ah, Sonia Abrão Tá sabendo? Olha, ontem deu uma invadida lá na live do Gustavo Lima Aliás, quero te convidar pra entrar lá no meu Instagram Arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH Entra lá no Instagram Porque não vai dar pra mostrar tudo E aí a gente tem todos os detalhes lá E ele não tava fazendo nada Eu também não tava fazendo nada ontem à noite E aí eu comecei a fazer algumas perguntas na live do Gustavo Lima A primeira das perguntas Que eu perguntei pra ele Falei assim Ô Gustavo, o que você tá fazendo nesses momentos de pandemia? Porque, cara, o que não falta é tempo Porque eles foram os primeiros a parar E vão ser os últimos a voltar Sim Aí, ó, eu tava jogado lá em casa Ele tava jogado na casa dele também Ele tava tomando BCAA Porque ele tá fitness BCAA BCAA Proteínas Porém, você treina bastante Então, não sei o que Repõe Exatamente E aí, Sonia Abrão Olha só o que ele respondeu Vamos lá, meu Que que ele tá Tiago Rocha, um super beijo O que eu tenho feito nos momentos de pandemia, Tiago Cara, eu tenho curtido muito a minha família Meus filhos Né? Aproveitando esses momentos que a gente É... Se estivesse fazendo show Não estaria acontecendo, né? Então a gente Acorda, fica com as crianças Depois eu vou pra academia Tirar a cachaça do corpo Volto de novo com eles Aí, tá agora pra frente Vamos ver uma série E se o tempo passa Né? Eu andei muito Corrido esses últimos meses, né? Porque eram live Atrás de live E também com a gravação do DVD Agora que a gente fez Tudo que tinha que fazer Né? Eu vou fazer minha última live Agora, dia 18 de setembro Eu e o cantor Daniel Vai ser uma live maravilhosa A gente vai fazer daqui de casa De um modo bem bacana Muito simples Só cantando modão, tá? Então vai ser a última live Que eu vou fazer E... Enquanto os shows não voltarem A gente vai ter que ficar Um pouquinho distante Mas é pra dar saudade Pra gente dar uma... Bom? A hora que a gente voltar A gente vai voltar com tudo Acho que a era das lives Né? Foi muito bacana Foi muito interessante Pra todos os artistas Mas... Tem hora que a gente dá uma... Cansa de cantar pra câmera É... A gente sabe que as pessoas Estão do outro lado No outro lado Vendo, né? A live Mas a gente sente Uma falta danada De... Do público Do Swans Isso... É ruim Então por isso A gente vai dar um tempo Agora dessas lives aí Não vou fazer mais E a gente volta Nos shows futuramente Se Deus quiser Se voltar, né? Tomara Deus que eu volte Credo Vai voltar A gente vai curtindo A nossa família Os filhos Com os amigos E vamos... Levando, né? É... Depois da vacina Tudo rola Mas isso que o Gustavo Falou com exclusividade aí Pro Tiago Rocha Ninguém tava sabendo Não Eu acho que ele tem razão A curva das lives Achatou, né? Se a gente for falar Em pandemia A curva de live Achatou O Gustavo Lima Foi quem explodiu Esse esquema de live Pra todo o Brasil Depois ele avacalhou Também o esquema de live Pra todo o Brasil Mas esse mérito É dele Tanto que ele ganha Milhões Até hoje Agora a parada E vai fazer com o Daniel Vai, olha Daniel, você imagina Fechar arrasando Arrasando Adoro o Daniel também Aí, Sra. Abrão Vai rodar um negocinho Exclusivo aqui? Vai Porque quando roda Um negocinho exclusivo aqui Dá trabalho fazer, minha filha Como dizia o Marcelo Rezende, né? Aí falei assim Ô, Gustavo Lima Você tem vontade De cantar com alguém? Ah Aí ele respondeu E eu acho que você vai gostar É mesmo Então vamos lá Vamos ver Ô, Gustavo Você tem vontade De cantar com alguém Ainda? Tipo Rei Roberto Carlos Assim, o rei embaixador O negócio Lógico O rei O rei é o rei, né? O Roberto é um cara incrível Gigantesco Um cara Muito gente boa O Roberto Com certeza Seria Um sonho Canta com ele A gente é Eu, minha família inteira Nós somos muito fãs, né? Olha aí O Gustavo não participou De nenhum especial Do rei Mesmo estouradíssimo, né? E aí O ano passado Deuzebra Nesse ano A gente não sabe Como vai estar Mas não vai faltar A oportunidade não Ele e a Globo Estão reatando o namoro É mesmo? Conta É verdade É verdade Acabou Parece que a gente Pera aí Parece que a gente Jura? É Porque, assim Ele está muito tempo Sem participar A última vez que ele participou Acho que foi no Domingão O Faustão Inclusive o Faustão Deu uma reprisada Ele trocou de gravador Ele era São Livre Ele trocou de gravador E isso deixou ele Longe da emissora Tá Aí, Sônia Abrão Eu não parei por aí Fala Nossa, aproveitou, hein? Aproveitei Ele está lá disponível Eu não estou fazendo nada Ele também não está fazendo nada Aliás Ele tem mania de mandar nudes O quê? Ele gosta de mandar nudes Ele gosta de mandar nudes Ele vai ficar mandando nudes Para quem? Mandar nudes Isso é você que pergunta O Thiago é mais discreto Quem gosta de mandar nudes É a Juliana Paz A gente vai falar disso já já Mas ela disse que tem critérios Para mandar nudes para o marido Já já a gente fala Tem, é Eu coloquei lá Esse trecho também Coloquei no meu Instagram No arroba Thiago Rocha BR No Instagram Perguntei para ele Gustavo Lima Você está fazendo live Muita gente Por mais que a gente saiba Que diminui Mas para fazer produções Você precisa das pessoas Operadora Aquela coisa Você tem medo do coronavírus? Ah, bom Eu quero ver o que ele vai responder Ele Não, aí Aí ele foi Responde Vamos ver E outra coisa Que eu quero saber de você Você tem medo do corona? Cara, é o seguinte Eu tenho Leandro, a gente falar que não tem medo A gente é hipócrita Falar isso É uma doença Muito complicada Porque em cada organismo Ela bate de um jeito Tem família que pega O pai pega Mas a filha não pega A esposa não pega Então quem falar que não tem medo Olha que é É mentira Eu fiz o meu teste ontem Aliás No sábado 11 horas da manhã E na 4 horas da tarde Já tinha Saiu o resultado Que eu Estava negativo E não tinha E não tinha Contato com o vírus Não tinha Antes Só que a minha equipe inteira Cara, 99% da minha equipe Pegou Sabe? E eu estou com os caras Todo santo dia Era impossível Não pegar Impossível Não pegar Então assim É no escritório O tempo todo É Resolvendo coisas O tempo todo E Depois eu fui pesquisar Diz que tem muito Essa coisa de sangue É o positivo O meu é o positivo Diz que tem muito Esse negócio de sangue Cada pessoa reage De uma forma Reage de um jeito Mas a gente Pô, todo mundo Tem que ter medo Cara Todo mundo perguntava Gustavo, você tem medo Do que? Pô, cara Eu tenho medo Inesperado Mas vai pescar Com o Leonardo Ele fica no avião Sem máscara Não dá pra entender Não parecia ali Que nenhum dos dois Tinha medo de nada Estavam todos desafiando O corona lá Eu acho que a queixa caiu Pois é, ele ficou reticente Era isso mesmo que eu queria ver a resposta Hã? Quando o Thiago perguntou Você tem medo do corona? É, ele ficou meio assim Você acha que ele não tem medo? Não Muito, muito, muito Eu acho assim Eu acho que Ele já sapateou Ele viu fantasma Ele fez live Ele bebeu cachaça Ele subiu na Vitória Regia Ele foi Então quando der lugar A equipe inteira infectada E agora Se ele já aprontava antes Imagina agora Agora que ele tá solto Agora a equipe pegou Ele não pegou Agora vem a história Do tipo de sangue Sangue negativo Negativo, né? Então Agora que ele vai se sentir Super homem mesmo Tipo o Gustavo Lima Não pega Tipo o quê? O sanguíneo Tipo o Gustavo Não pega Ele pode fazer tudo isso O tipo O tipo do sangue dele Não pega Fala pra ele tirar um pouco Dessa barba Está parecendo o Salomão Está parecendo o Bruno Tala Os dois estão muito feios Com essas barbonas aí O Gustavo Lima é bonito O Bruno também E olha que eu gosto de barba Mas um cuidado especial Fica igual o Tiago Rocha Assim, olha Super cuidado Barba desenhada Barba no tamanho certíssimo Muito legal, né? Aí precisa saber ter barba também Eu queria agradecer só uma seguidora, uma telespectadora A Carla Marcelino Obrigado Porque foi ela que mandou esses trechos da live E me alertou também Que eles estão pegando essa live mais uma vez E estão gatuneando por aí Sério? Então não tinha Eu só ia transcrever Eu só ia falar o que a gente conversou Mas como o pessoal roubou essa live E está distribuindo por aí Já passou de mais de 30 mil compartilhamentos Nossa Aí eu consegui esses trechos Tem até, acho que dá pra mostrar Olha a maldade aí, ó Sônia Abrão É a mesma coisa que a gente falou ontem Só quero ser breve, rápido Pra mostrar E olha a quantidade de compartilhamentos que tem embaixo São mais de 22 mil compartilhamentos que as pessoas Gente, mas olha Esperando ganhar Eu vou te falar Isso deve ser robô Porque é impossível Da forma como não só aqui no A Tarde é Sua Mas todos os veículos de comunicação Anunciam, pedem pro pessoal tomar cuidado E o pessoal continua caindo na armadilha Isso com toda certeza é robô, gente Que impulsiona Muito doido Mas olha aqui Beijos, abraços Carla Marcelino Obrigado, Carla E para uma garota que é aniversário O Magaroto Magaroto Ah, esse aqui Ah, é o Magaroto Esse aqui, olha lá Parabéns Parabéns, Magaroto Virgiliano, né? Só no signo É meu creche Olha, só não retira os parabéns Porque esse é amigo É meu creche É seu creche Ah, bom saber Bom saber Mas parabéns, felicidade, Magaroto Olha, agora nós vamos falar de Bruno Palmo Opa Cadê o Bruno? Cadê? Tamo aqui, Sônia Oi, Gustavo Lima Essa barba horrível Vai ser a barba horrível É, a gente tá falando muito bem da sua barba aqui Eu ouvi, eu ouvi Eu tava vendo Viu como a gente é sincera Não, tá certo Vou dar uma paradinha Semana que vem Porque a cada 15 dias que eu vou ao barbeiro Por isso tá grande assim Semana que vem dá uma parada Tá bom É, Sônia Brão Vamos lá Muito boa tarde pra você Boa tarde aí Felipe, Thiago, Flávio Boa tarde Pra todo mundo que tá em casa Acompanhando aqui o nosso programa Bom, a gente vai falar aqui De uma situação muito triste, né? Que a gente até comentou Ontem aqui no A Tarde é Sua Que foi o falecimento da senhora Lenice Neves A esposa do Milton Neves Em decorrência aí de complicações relacionadas a um câncer de pâncreas Realmente a situação dela vinha se agravando, né? Nos últimos meses E infelizmente no último domingo ela nos deixou E o Milton Neves tá desolado Imagina, Sônia Companheira da vida toda dele Foram mais de 42 anos de casados E 10 anos de namoro Então ao total aí 52 anos Dos 69 anos de vida do Milton Neves Ao lado da senhora Lenice Então realmente ele tá muito abalado Como ele mesmo descreveu Na manhã de hoje na Rádio Bandeirantes Ele levou um nocaute, né? Ele foi nocauteado Em função dessa perda Aliás, hoje na Rádio Bandeirantes No programa O Pulo do Gato Ele prestou uma belíssima homenagem A esposa Se emocionou Em diversos momentos E foi as lágrimas Chegou a chorar realmente De uma forma muito emocionada Falando e fazendo aí Homenagem à senhora Lenice Neves E, Sônia Abrão O Milton Neves Ele mandou um áudio aqui pra gente É onde ele vai contar um pouquinho Desse sofrimento Desse vazio que ele tá sentindo Ele tem muito carinho Muito respeito por você Ele faz questão de frisar isso Toda vez que a gente conversa Que você e ele Tem uma característica em comum Você no jornalismo No entretenimento E ele no esporte Que é justamente o de preservar, né? E enaltecer As pessoas que já se foram A memória das pessoas que já se foram Então ele sempre comenta Em relação a isso E ele fez questão de mandar um áudio Aqui pra gente Ele tá muito triste Tá muito chateado Mas tem que tocar a vida Tem que tocar o barco E ele tem um recado especial Aqui pro nosso programa Vamos ouvir com o maior carinho Vamos lá Ô, Sônia Abrão Aqui é o Milton Neves Meu Deus Eu não tô gravando só o áudio Porque tô meio que fora do ar Fora de mim, entendeu? E descabelado nesse momento E eu quero te agradecer Ter falado ontem Viu dela Homenagem Porque foi uma coisa impressionante Porque ela sempre foi Evitava foto e tal Apesar que agora eu publiquei Agora eu posso publicar Sem levar bronca Publiquei muita foto dela Viajando pra todo canto E a gente não tinha nada E agora que a gente conseguiu Tanta coisa Era hora de ficar namorando Quietinho Mas não vai ter mais jeito E até no momento desse Os ouvintes ficam mandando mensagem Morreu a primeira dama do rádio Vê se pode Até nessa hora Ela me ajuda E ela foi motivo De um minuto de silêncio Lá no Morumbi No jogo São Paulo e Corinthians Domingo Rede Nacional E o nome dela inteirinho No placar eletrônico E meu nome embaixo Obrigado, São Paulo Muito obrigado a você Pelo que você falou ontem Mas ela sempre foi muito discreta Entendeu? E de repente São Paulo faz essa homenagem Como o Palmeiras Como o Santos Você me desculpa Estou gravando só o áudio aqui Porque Eu já sou meio feio Estaria mais feio ainda Na tela da rede TV Boa sorte Para todos vocês aí Viu, Sônia? E você honra mesmo Essa história de Preservar a memória De todo mundo O que você faz No mundo artístico Eu faço no futebol Porque aquela velha frase Feita, mas verdadeira Quem dá as costas Para o passado Não tem futuro Beijão para você Para o teu irmão Para toda a família Da rede TV Minha vizinha aqui Viu? É verdade Um beijo para você Tá aí Beijo para o Milton Neves Todos nós Ontem aqui Mandamos mensagens Aí de apoio Força E continuamos realmente Fazendo isso Muita força nessa hora Mesmo Milton Porque realmente É um vazio na vida De repente Que é indescritível Só quem passa É que sente E que sabe realmente A dimensão Disso tudo Viu? Bom Para onde a gente vai? Ah, redes sociais De suas, Bruno Por favor Certo Eu estou no Vamos lá Eu estou no Instagram No arroba Bruno Tala Muito obrigado, Sônia Abrão Obrigada a você Daqui a pouco o Vlad Vem aí com os buchichos Comentam também O áudio do Milton Neves O Thiago Rocha Bafão de Felipe Campos Eita, vai ter bafão Vai ter bafão Vai ter bafão Vai ter Boa tarde, grupo Boa tarde Boa tarde Arroba Vladmir Alves Me segue lá no Instagram Olha só O que que tem lá? Lá no arroba Vladmir Alves No Instagram Vocês vão falar Ah, não Já sei O que que é? É Fernanda e Maiara Maiara? Maiara É Maiara É Fernanda e Maiara Não Dois famosos Eles reatam Depois terminam Reatam Terminam Reatam Terminam Agora O rapaz falou que vai casar Eita O rapaz falou que vai casar Não é Fernando E nem é Maiara Tá lá no arroba Vladmir Alves E nem é Maiara? Não É bom Porque senão Não acreditava mesmo E nem Maraísa E nem Maraísa Olha só, gente Eu falei no começo do programa Que tinha um caso de polícia Vai É verdade Que tem um caso de irerícia Uma famosa Se envolveu em uma situação gravíssima Gravíssima E ela mandou recado para os bandidos Não é o Siqueira Júnior Atenção Jorge Lordelo Presta bem atenção O que essa moça está falando Vai aparecer na operação de risco? Eu acho que vai aparecer na operação de risco Porque o que ela falou é grave As declarações dessa moça Ela mandou recado para bandido Ela falou que se ela tiver uma arma Ela manda bala Deus do céu Pouco me lixando esse negócio Que falam por aí Reage ou não reage Eu reajo sim Eu dou escândalo Eu converso com o bandido Eu troco as ideias Tudo isso Não, não pode Eu tenho certeza Absoluta Eu mando na real Ela falou Na real Troca umas ideias aí Vamos desenrolar o bagulho É assim Com ela não tem esse negócio Ela falou Tudo o que a gente conta aqui Tudo o que o Noruega fala Que você tem que falar Fazer A polícia fala Não reaja Foi assaltado? Ela tem que conversar Com o nosso especialista em segurança Ela precisa de uma orientação Sônia Abrão Ela está desorientada em relação a isso Porque ela falou Se ela puder, ela a mata Tem vídeo isso? Tem um vídeo dessa famosa Falando todas essas barbaridades Você quer a maluquice da sua cabeça? Não, e ela está certa disso Que ela quer meter bala em bandido Meu Deus do céu Ela é policial, ex-policial É, bacharel em direito Participou do Big Brother Brasil Eita Então ela é famosa E ela está com a pá virada Meu Deus do céu E tem o vídeo Participou do Big Brother? Bom, vamos chamar o vídeo Dessa ex-BBB Que está desafiando a bandidagem Ela desafia Ela falou Sacode o carro em cima de bandido Ela falou Que ela não tem paciência com o bandido Mexeu com ela Vai morrer Gente do céu Tem um vídeo aí Do desabafo A gente fala que não pode Mas ela Parece que não vai mudar Então vamos ver agora Vamos lá Veio três meninos Um em cada canto Parado o trânsito Eu peguei Comecei a sacudir esse carro Como se nada Eu falei assim Podem tentar me matar Mas eu só vou parar O carro só vai parar De se mexer A hora que eu estiver morta Olha Eu só pensei Cadê a arma? Cadê a arma? Tem arma? Eu não vi a arma nenhuma Não tinha arma? Abaixa o vidro Abaixa o vidro Um em cada canto Um em cada canto Só que não tinha Nem pra onde acelerar Porque tava parado Eu comecei a sacudir esse carro A jogar o carro pra cima dos meninos Um mínimo Eu tinha um metro na minha frente Nem um metro pro lado Tipo Eu comecei a sacudir isso daí Tu não tem noção Se tem alguém aí Que é assaltante Ladrão Não sei das quantas Olha Eu não sou uma boa Uma boa vítima Porque eu sou uma pessoa Que vai reagir E se puder Eu mato O filha Por quem tentar me assaltar Vai morrer Porque eu não tenho essa paciência Eu Os meninos Os três meninos Que tentaram me assaltar agora Estavam Porque eu joguei o carro Pra cima deles Espero que alguém Tenha se machucado Sério Se vier alguém Tentar assaltar a gente Abaixa filha Porque eu só saio Desse carro Morta Eu sei que todo mundo Vai achar Ai não pode Entregue tudo que você tem Não vou entregar Nada que eu tenho Tudo que eu tenho É conquistado Com muito suor E o que eu não comprei Eu ganhei De pessoas que eu Tenho um grande sentimento Então eu não vou dar Nada que é meu Nada Nada Nenhum Nada que é meu Só vai tomar A hora que eu morrer Meu Deus do céu Que revolta Que indignação Ana Carolina Ela que ficou conhecida No BBB Como netinha Entre aspas Da vovó Nayá Era uma dupla boa Uma dupla forte Naquela edição Do Big Brother E ela está disposta A enfrentar E a reagir O que vocês acham disso Bom Agora é uma hora Super importante Deixa eu perguntar Você já é assinante Do Rede TV Plus Então agora você pode Acumular pontos Todas as vezes que aparecer Um QR Code Com uma pontuação Que varia de 50 Até 300 pontos Na programação Da Rede TV E quando ele aparecer Basta você apontar A câmera do seu celular E pegar os seus pontos E ao acumular Mil pontos Aí você ganha Mais uma assinatura E tem mais chances De ser sorteado No Festival de Prêmios A chave é sua Mas lembre-se Quando o QR Code Com a pontuação Aparecer Você só vai ter Três minutos Para pegar os seus pontos Então não desgruda Da TV E aproveita Para responder A enquete de hoje Que é Galvão Bueno Pede mais espaço Na grade da TV Globo Você concorda? Sim ou não? E agora Vão para o estúdio Do Festival de Prêmios A chave é sua Descobrir Se o sorteado de hoje É você Vão daí Yudi Tamacheira E Carla Prata Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sônia Boa tarde Carla Boa tarde Yudi Boa tarde Sônia Boa tarde especial Para você que está em casa Gente Sabe aquele smartphone Que você sempre quis comprar Mas nunca conseguiu Porque ele custa quase mil reais A grana está curta Não consegue juntar Então Aqui Hoje A gente vai sortear um Para um assinante sortudo Aqui do Rede TV Plus Gente Olha só Assinando por menos de 75 centavos por dia Olha que moleza Não é mesmo Yudi? Nossa Moleza demais E se você ficar reclamando Ai pronto Minha vida acabou Esse ano já era Esse ano já era o que Meu filho Já era o Onix O Onix já foi Agora você tem chance De ganhar aquela linda Mercedes Classe A Sedan Que vale quase 200 mil reais Meu irmão 200 mil reais Caindo no seu colo Nessa pandemia Ah meu filho Está perdendo tempo Vai lá www.redetvplus.com.br Agora aqui nesse quadro A gente vai sortear Um smartphone lindo Maravilhoso E pode ser seu Que já está assinando Vamos chamar o sorteio É um É dois É três E foi Vamos conhecer o CPF De mais um ganhador E vai aparecer Ai 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 Será que vai sair Para o Nordeste Para o Sul Tensão Todo mundo com as mãos para cima É agora Enquanto isso Que a gente está enrolando aqui Você pode ir assinando Vamos falar para o pessoal De casa Olha só O negócio é o seguinte Já saiu o Onix Esse domingo Sai essa Mercedes Mas olha só Não tem só isso não A gente sorteia smartphone A gente vai sortear TV De 43 polegadas Aqui ó A semana toda Então meu amigo Olha isso Se você está aí Me assistindo E ainda não assinou Ah Não assinei Será que dá tempo Dá tempo Agora Pega aí o teu telefone Abre na câmera Tira uma foto aqui Abre aqui na câmera E aponta Para o QR Code Pronto Ou então Você vai lá na internet Digita www.redetvplus.com.br E são São menos de 75 centavos por dia Vou fazer uma pergunta Yudi O que você faz Com menos Porque não são nem 75 São menos De 75 centavos por dia O que você faz? A única coisa que eu acho Não Talvez subiu também O valor Chup-chup Chup-chup Ah Aquele negocinho de caramelo Não é isso? Caramelo? É caramelo? Não Chup-chup é tipo Sorvete Ah de morango De negócio É isso Lá na Baixada É chup-chup É a única coisa Só isso Vai comprar uma Mercedes 75 centavos Mano É só aqui Na rede TV Assina logo Ah Yudi Eu não conheço Eu não sei como é que é o conforto Meu irmão Confirme Confirme Agora do smartphone É um É dois Agora vai Carla Vai Agora vai Então é um É dois É três E foi Vamos conhecer mais um ganhador Agora foi papai E o CPF do ganhador é nove Três Três Dois Dois O finalzinho Foi 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 20 pelo horizonte Parabéns 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 ao ganhador Viu E daqui a pouco a gente volta Para sortear mais coisas também Uma TV No programa do Siqueira Sônia Beijo Sônia Beijo Fica com Deus Tchau tchau Tá beijo Carla Beijo Yudi Daqui a pouco eles voltam Mesmo Um alerta nacional Do Siqueira Júnior Tem mais sorteio Para vocês No festival de prêmios Rede TV Plus A chave é sua Tá certo Olha Chegou 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 Olha Mais notícia Que que é Marmita Marmita pedindo a palavra O que que você quer Marmita Comida Ah nem comentamos Ana Carolina É verdade Começa por você então Ana Carolina Olha Eu vou ser bem sincero Eu já fiz isso Não vale a pena Mas eu também Eu sei que na hora É difícil da gente Controlar as emoções Mas tem que tomar cuidado né Porque pra eles Tirarem a sua A vida de alguém Não custa Absolutamente Não tem nada a perder A gente tem a vida inteira E pessoas que amam a gente Então vão-se os anéis Ficam-se os dedos Eu era da fase assim Ficam-se os dedos É como que é Ficam os anéis e os dedos Entendeu Então fica tudo É tanto que aquela época lá Teve uma época que eu fui pra cima dos bandidos Lembra Lembra Na estacionamento Na consolação De um supermercado É verdade Enfim Mas não vale a pena Não vale a pena Eu acho que vale a pena a gente Ter a nossa vida E deixar pra lá Reagir nunca é a solução Se você pudesse dar o luxo De ter um carro blindado É mais uma possibilidade Pra te proteger Não, seguro bom Isso Seguro Não, isso não significa Que você né A hora que você abre a porta do carro Aquela coisa toda Mas Ana Tudo que você falou Com todo respeito Uma mulher inteligentíssima Advogada Estudada como você Eu acho que num momento desse Onde as pessoas Elas tem dedo leve E elas não tem absolutamente Nada a perder Você Corre um risco Mas um risco Muito grande Eu entendo que na hora Do calor da emoção Você fica em pé da vida Porque só você sabe O que demorou Ela gravou Quando ela tinha Uma tentativa de assalto De três Três ladrões Pra vocês terem uma ideia Ela tava com o sangue Fervendo nas veias Realmente Mas não é A saída ideal Por mais que não veja A arma nas mãos Dos bandidos Ela fala assim Ah, em preservar um bem Tem um valor sentimental Que adianta o valor sentimental Se ela morreu Exatamente É, não adianta nada Então, você vai rever aí Os conceitos Juízo, Ana Por favor Ó Tá, falou Agora vai Chegou Olha só Oba, oba, oba E olha Notícia fresquinha De última hora Roberto Assessor Rodrigues Roberto Que caminhou pra nós Assessor de Gretchen Rainha do Piripiri Casa dia 30 Sônia Abrão 30 de 4 Dia 30 Dia 30 agora de setembro Agora desse mês Já vai casar Adiantou Era em outubro Né É, pois é Olha Vai casar Um casamento De Pará ao Pará Todinho De Pará ao Pará De Pará ao Pará Ela chega a bordo de um Popopó Sabe o que é Popopó? É o nome É o Popopó É um barco Ela vem de noivo Em cima do Popopó Meu Deus do céu Não convida ele Não convida ele Daqui a pouco ele vai falar Que a Gretchen vai entrar Dançando Frick Lake Bumble E gritando Não, mas vai entrar Piripiri Cantando Tá aí, olha Tá Já tem a música? Tantímida Tantímida Ela é tímida A Gretchen É tímida É, então E o bolo tem cinco andares Sônia Abrão É tímida De Castanha do Pará Original Castanha do Pará No Pará Olha Olha aí Pelo menos Vocês ficaram sabendo tudo Sobre o casamento E de Elopinheiro Também você não falou nada Elopinheiro Sim Elopinheiro Vai de Popopó Daqui a pouco Vai de Popopó Que menino do Rio É garota de Panela Meu Senhor Meu Senhor Bom, vamos começar Com Felipe Campos Elopinheiro Olha só Elopinheiro Elopinheiro A garota de Panema Claro Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça E não o menino do Rio Então, Elopinheiro Fez uma sessão de fotos Aos 75 anos Olha que linda A distância O João Passos Da Caras O Joãozinho Ele é ótimo E aí o Joãozinho E ela é linda Detalhe Não tem um retoque Na foto da Erô É mesmo Aos 75 anos Aos 75 anos Muito bonito projeto Aos 75 7 e 5 Meu Deus Parabéns Elopinheiro Tá linda Elopinheiro E prestes a estrear Depois da pandemia Na Rede Brasil É mesmo Vai ter um programa Vai ter um programa dela Que bárbaro Parabéns Ela já teve tantos programas Sempre muito bem O público ama A Elopinheiro Beijo Valeu mesmo E parabéns Aí pro João Passos Também Muito legal a ideia Muito legal o trabalho Nós estamos indo embora Você dá tempo de falar Tchau 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 Até amanhã Três da tarde Mais uma tarde a sua Tchau